Sou do interior Só a perna, a chuva e o sol Vai florescer meu amor E essa paz não te faz dizer Sou do interior É uma ótima ação aqui hoje Vocês se uniram em nome dos empresários Em nome das pessoas E principalmente daquelas pessoas que são vítimas Dessa doença tão terrível que é o câncer E hoje estão dando uma parcela de colaboração Aqui em Miriguim, trazendo esse mega show Em nível nacional, que é o Fernando Em Sorocaba Esse é um dia importante Miriguim merece muito isso Hospital de Barretos, muito mais Quem passa por lá Quem frequenta, quem precisa Sabe tudo que isso É de bom no país Agradecer muito ao Osmar Que realmente se desdobra Para que tudo isso aconteça É muito gostoso A todo mundo da equipe Todas as pessoas da comissão Que organizam e que ajudam É muito bom Aí gente Florival Portona Representando Grandes empresários De Araçatoba Da região do Brasil Direto aqui do show Do Fernando Sorocaba E para o hospital do Câncer de Barretos Para vocês Já tivemos muitos amigos tratados Muitos fãs tratados por lá E a gente sabe O quanto é importante O trabalho lindo Que é feito lá em Barretos O Fernando Sorocaba Fão cantando aqui No palco de Miriguim Estou aqui com as duas meninas Que representam também A Três Anas Uma das maiores e melhores Grifins Caldre Não só de Miriguim Sim, do Brasil Representando aqui hoje A Mariana, a Luciana, a Juliana A Três Anas A Camila, a Suero Vangarna Além de vocês estarem Prestigiando o show A gente sabe que vocês vieram Presentear o Fernando Sorocaba Com a linda camisa da Três Anas E de quebra Com certeza Assistiram um mega show Um show maravilhoso Eu acho que todos gostam É bem bacana E a gente fica feliz E está prestigiando Essa festa linda Esse show linda Do ponto do Fernando Sorocaba Uma ação tão bonita dessa Em Pró-Hospital do Câncer de Barretos Vocês vêm representando a Três Anas Em nome da Mariana, a Luciana, a Juliana A Doutora Bete A gente presenteia os meninos Com lindas camisas Assim como a minha Da Três Anas Claro que vocês vão estar curtindo Um belo de um show Que é em Pró-Hospital do Câncer de Barretos Aqui em Miriguim Sim, belíssima organização A festa está linda Demais Adorei Bom, uma coisa que ninguém mostra Mas está todo mundo comendo lá em China Barriguinha Essa turma maravilhosa Valorosa Que é a turma da cozinha Que todo ano rala pra caramba aqui Fala pra nós mais ou menos Quantas porções Quanto em termos de alimento Vocês vendem numa noite dessas Com um mega show Como o Fernando Sorocaba Em Pró-Hospital do Câncer de Barretos Ó, foi feita exatamente Umas 300 calvas de frio Mais salgadinhos Mais as bebidas Que a turma lá fora Mais quantidade assim Eu creio que uns 200 quilos de frio E uns 120 de salgadinho Resumindo Então quando o povo se diverte Vocês estão trabalhando aqui Estamos E estamos ajudando Divertindo também É por uma boa causa Super Uma hiper causa, né? É Parabéns pra vocês Obrigada Bom galera de Birigui Toda região Hoje todo mundo se acaba Com as feras Fernanda e Sorocaba Numa mega de uma ação Que a gente tem que tirar o chapéu Tem que parabenizar esses meninos Com mega sucesso Novo trabalho de 10 anos Mas hoje Eles vieram fazer um trabalho Que poucos artistas fazem no Brasil Que é um show Totalmente beneficente 100% em pró Hospital do Câncer E se tem duas pessoas Que entendem São esses dois meninos Começando com você Fernando Vocês inauguraram recentemente Uma coisa linda Que vocês fizeram Que foi no Hospital do Câncer de Barretos O pavilhão Fernando e Sorocaba Então ninguém melhor que vocês dois Pra saber o que significa Essa palavra E essa ação Que vocês estão fazendo aqui hoje Olha isso é um orgulho Muito grande, né? A gente A gente olha pra trás E vê o comecinho de tudo A gente nunca imaginava Chegar onde a gente chegou E poder E depois disso tudo Ainda poder fazer o bem Poder ajudar uma instituição Tão Tão grande Quanto o Hospital do Câncer de Barretos A gente tá Muito feliz E tá sempre de coração aberto De braços abertos Pra essa galera Mais um evento hoje Mais um evento Record de bilheteria De captação de recursos De dinheiro pro hospital Porque a gente sabe Que o hospital precisa muito E é isso aí A gente tá muito feliz De estar mais uma vez Fazendo parte dessa história Oi, você percebeu, senhor Cabrinho Estou falando do trabalho de vocês O trabalho de vocês Vocês já estão aí É um trabalho fixo Reconhecido Ninguém é melhor que você Pra estar falando De o que significa que hoje Estar aqui em pro Hospital do Câncer de Barretos E representar Não só o povo sertanejo Mas esse povo que tanto precisa Do Hospital do Câncer de Barretos Em todo o Brasil Exatamente O câncer é uma epidemia Cada vez mais a gente vê casos E mais casos de câncer E a gente sabe que se a gente não Fizer algo pra somar Pelo menos somar Com o que o governo vem fazendo A gente fica muito aquém Infelizmente o nosso país Ainda tá muito defasado Em termos de saúde Então a gente tenta fazer a nossa parte Com alguns eventos Que a gente faz essa parceria Junto com o Hospital do Câncer Com o fim direto De arrecadar Valores expressivos pro hospital Isso não é feito sozinho É feito por um leque de pessoas Aqui da cidade De cada cidade que a gente vai Pra fazer isso, né Então tem um time Que se destaca lá do hospital Que faz os grandes eventos E as pessoas da cidade Que se engajam pra isso Então aqui em Birigui Não foi diferente A população da cidade ajudou demais Comprou ingresso Comprou coisas em leilões Doou pra ajudar o hospital Então acho que é um trabalho De formiguinha Que vários se ajudam E o resultado é grandioso Inauguramos a ala Lá no Hospital de Barretos Ano passado Que foi Só pra complementar O que o Fernando disse Foi o grande troféu Da nossa carreira toda Um dos grandes troféus Da nossa carreira Que enfim Não fica em estante Fica lá em formato de hospital E foi muito bacana Bom gente Tá aqui deixando Sua parcela hoje Sua colaboração Um dos maiores produtores Hoje do Brasil Um dos maiores compositores Arrecadadores De ECA do nosso Brasil E um dos maiores Escritores artísticos do Brasil Com vocês hoje Fernando e Sorocaba Aqui em Birigui E aqui junto com a gente No Baguio Animal SBT pra vocês Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta De sessão em sessão Saindo da minha vida Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem o horário marcado Eu tô fazendo terapia Solta a voz só você Toda terça e quinta Você vai saindo Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem o horário marcado Lá no mundo é pura espina Ah, 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 ah